Hoje, se a memória não me trai, é o nosso último domingo do ano de 2019 de escola bíblica dominical, cumprindo, portanto, com o nosso currículo. E eu quero aqui trabalhar este texto, falar um pouquinho dessa verdade que encontramos aqui e mostrar, na luz da Bíblia, a graça de Deus num contexto sombrio de maldade, de violência, como que Deus não deixa o povo à mercê da própria sorte, embora ele traga sobre o povo juízo e disciplina. Mas eu quero ser aqui breve, vou procurar fazê-lo, para que os meus irmãos, professores e professoras possam também trabalhar aquilo que foi preparado hoje para a escola bíblica dominical, nas classes onde transmitiram o conhecimento da palavra de Deus. Assentados, como vocês estão, assim diz a palavra do Senhor. E viu ou viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Deus, se propício a nós nessa manhã, incline o nosso coração para Ti nessa manhã, leve a nossa mente cativa à palavra do Senhor, nosso Deus, ao Senhorio de Jesus. E, Pai, transforme a nossa vida nessa manhã. Endireite os nossos passos, mude o nosso coração e ser propício a nós nos agraciando com a presença abundante, consoladora do Teu Santo Espírito aqui entre nós. em nome de Jesus. Amém. Irmãos, domingo de manhã, depois do culto, a irmã Marta Borges tinha tirado algumas fotos no momento em que pregávamos e ela depois falou assim, pastor, essas fotos ficaram boas. Eu até brinquei com ela, falei, Marta, mãe, mamãe sempre diz isso, que todas as fotos minhas ficam boas. Mãe é assim mesmo, não é, irmãos? A foto, às vezes, o menino não ficou legal, mas a mãe, nossa, que foto maravilhosa. Então, a Marta tirou essas fotos e me mostrava, e quando eu bati os olhos naquelas fotos, eu falei assim, Marta, como nesses dois anos aqui no Distrito Federal, eu envelheci, Marta. Ela falou, pastor, mas como você olha, a primeira coisa que você olha na foto e vê é isso? Mas está estampado, houve uma mudança na estética. Até disse a ela, não é só por conta dos anos, é por conta das coisas que acontecem. Isso vai fazendo com que as rugas vão aparecendo, essas coisas mudam. Uma coisa que era ontem pode não ser da mesma forma hoje. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto e o modo como este versículo começa com esse verbo, nós somos imediatamente levados ao momento em que Deus terminou a sua criação. E eu chamo a sua preciosa atenção para que você vá ao capítulo 1º deste livro, no versículo de número 31, para entendermos o que está acontecendo. Porque o texto diz assim, viu Deus, capítulo 1º, versículo 31, viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom, muito bom, houve tarde e manhã, o sexto dia. Queridos, depois que Deus termina toda a sua obra, com o ápice da criação, tendo o ser humano como a coroa da criação, Deus olha para aquilo como que me permita usar essa linguagem, como um artista que tem os seus traços, a sua pintura, os seus detalhes. E Deus fica feliz, Deus fica maravilhado, irmãos, com aquilo que ele fez. obra concluída, de modo preciso, coeso, que revela ao mesmo tempo o poder do seu Criador e a sabedoria do seu Criador. Mas Deus faz um pacto, uma aliança com o homem que haveria de cuidar da sua criação. E por não observar o que Deus havia ensinado, o que Deus havia requerido, nós vamos perceber, então, a luz do capítulo 2 e o capítulo 3, de modo particular, que, então, a maldade humana, por desobedecer, por causa daquilo que o homem fez, tendo ele desobedecido o seu Criador, então, a maldade passa a fazer parte da história da humanidade. E daí, depois de algum tempo, não sabemos precisar exatamente quanto tempo, depois que o texto agora volta a dizer, agora num outro contexto, numa outra situação, em que o texto inicia falando, viu o Senhor. E o que o Senhor vê agora é completamente diferente daquilo que ele havia ficado feliz um dia, que ele havia se deleitado um dia, que o seu coração havia se regozijado com aquilo que ele mesmo havia criado, irmãos. Os olhos que viram e viram que aquilo era muito bom, agora os mesmos olhos veem que agora existe maldade. Maldade do homem. Maldade do ser humano. Maldade do ser humano. Talvez você veio aqui, nessa manhã, e talvez já teve um tempo que Deus já te viu, e Deus ficou feliz com você. Pelo modo como você andava na presença dele. Pelo modo como você vivia na presença dele. Pelo modo como você trazia alegria ao coração de Deus. Mas as coisas passaram, os anos passaram, e você talvez tenha se enveredado por caminhos, talvez você tenha se enveredado por determinadas práticas, talvez você tenha pensado coisas, talvez você tenha feito coisas, e Deus tenha olhado para você, e não tenha visto mais em você o que ele viu em outro momento. Talvez tenha acontecido coisas que não fazem com que Deus se regozije mais em você, por conta daquilo que você tem feito, por conta do modo como você tem vivido. Viu, Senhor, a maldade do homem. E é interessante, irmãos, que, olhando para as escrituras, no capítulo 4, nós vemos a primeira maldade, do ponto de vista que revela que é qualificada enquanto violência, sendo realizada no contexto da família. O irmão mata o irmão. Nós vemos, à luz deste livro, que essa maldade vai acontecendo no contexto relacionado à família também, no que tange ao casamento. Deus havia criado, e o Deus criou a família para que o homem tenha uma mulher, a mulher tenha um homem. E, de repente, nós vemos que vai se instalar na história da humanidade a poligamia. No capítulo de número 4, nós vamos ver que um homem tem duas mulheres. Olha o capítulo 4, no versículo de número 22. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubalcaim. E vai para o versículo 23, que diz assim, E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, Ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, e escutai o que passo a vos dizer. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque ele me pisou. Poligamia. E você vê que, a partir disso, a maldade vai ganhando os espaços e fazendo parte da sociedade daqueles dias. De sorte, preste atenção, de sorte que a maldade passa a ser, a fazer parte dentro da composição de poemas, de cantigas. Matei um homem porque ele me feriu, um rapaz porque ele me pisou. como que na forma de poema, de cantiga, de música. Sem nenhum pudor, sem nenhum constrangimento de um homem que agora, ignorando o plano de Deus, tem esposas, e não esposa. O capítulo 6 vai iniciar dizendo que os filhos dos homens se enamoraram, ou, os filhos de Deus se enamoraram, das filhas dos homens, mostrando, portanto, também, que os homens não consideram mais o crivo, o princípio daquilo que Deus havia estabelecido, em que homens crentes, mulheres crentes, não deveriam casar com homens ímpios, maus, que não temessem a Deus. É nesse contexto, então, mais macro, dessa pintura, em que Deus dá uma espiada no que ele criou. E Deus vê maldade. Deus vê maldade. Mas, irmãos, cá para nós, olhando para esse cenário histórico, dessa narrativa histórica, desses eventos, dessas relações, dessas pessoas, não é um retrato da sociedade contemporânea? Não é uma pintura daquilo que nós vivemos hoje? Daquilo que vai permeando a sociedade contemporânea? Em termos de maldades, de malignidades, de coisas que nós vemos, e o que é pior, irmão, de coisas que nós fazemos? pense nas coisas que nós vemos, do índice de mortes, de homicídios no país, pense na maldade humana dentro do nosso contexto, em que, todos os dias, semanalmente, a gente vê nos nossos telejornais, casos de pedofilia, pense naquilo que nós vemos, embora tenha campanha, das mortes acentuadas no que diz respeito de mulheres que são assassinadas pelos seus companheiros, pense nas violências domésticas que acontecem, pense na montoeira de coisa que acontece, que fica no anonimato, debaixo das sombras, escondidas, em que nós nem sabemos, mas que estão aí acontecendo, pense na maldade que se desenrola e que é praticada na sociedade, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista verbal, do ponto de vista psicológico, quando pessoas aprisionam umas às outras, e mantêm umas às outras refém, por conta daquilo que elas fazem, por conta do mecanismo que elas usam para revelar as suas maldades e praticar as suas maldades, mas o que é terrível é que às vezes nós olhamos e acenamos positivamente, talvez concordando com o que eu estou falando nessa manhã, como que nós fôssemos espectadores do cenário da maldade, como se nós também não fôssemos de alguma forma agentes da maldade, porque às vezes dentro da nossa casa também se aloja malignidades nossas, se não físicas, verbais, quando nós somos duros uns com os outros, ríspidos, impiedosos, quando nós às vezes homens que deveríamos cuidar do nosso cônjuge, nós usamos de instrumentos para manter o nosso cônjuge refém, massacrado, humilhado por conta da maldade do nosso coração, e quantas vezes nós somos viz quando nós atingimos os nossos filhos, abatemos os nossos filhos com um modo truculento de ser e de agir, maldades, maldades que pessoas praticam contra nós e maldades que nós praticamos contra as pessoas, agora, note, note que nesse texto que nós temos, olha o versículo 11, vai lá para o capítulo 6, o versículo 11, ele usa o conceito maldade, eu já pintei esse cenário mais amplo neste texto, nesses capítulos que rodeiam a este texto, e no versículo 11, ele vai qualificar a maldade, vai dizer assim, a terra estava corrompida à vista de Deus, grife aí na sua Bíblia, e cheia de violência, qualificou a maldade, que tipo de maldade é? Agora, olha o versículo 13, que além de qualificar, ele vai dizer quem são os agentes da maldade, então, disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência de quem, irmãos? Dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra, aí você olha assim e fala assim, ah, mas aqui, naqueles tempos, irmãos, mas e hoje? Há um teólogo, conta-se, teólogo do século 20, chamado de Calbart, que teve uma importância, embora há críticas em relação à produção teológica dele, em que ele, no primeiro momento, é comum os pensadores falarem de Calbart o seguinte, que ele tem alguns momentos na vida que revelam as mudanças que ocorreram. E Calbart, ele está dentro de um contexto da produção, é um pensador, um homem que tem uma mente privilegiada, e ele, naquele contexto, ele tem um otimismo que é influenciado ou é gerado pela ciência. E ele olha para aquilo que está acontecendo e para a sua leitura e as conclusões equivocadas que ele chega, a partir da leitura que ele olha externamente das escrituras, especialmente por conta desse otimismo relacionado à produção científica, ao avanço da ciência, e ele, então, chega à conclusão que o homem não é mal, o homem é bom, e aquilo que está acontecendo, a ciência vai eliminar o mal, vai resolver os nossos problemas. Sabe que contexto ele está pensando assim e está advogando essas verdades? Antes da segunda, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. Aí eclodiu a Segunda Guerra Mundial. E, então, Calbate começa a ver a maldade do homem, a Europa sendo dizimada e culminando, portanto, com a destruição, a devastação do Japão e aquilo que devastou o Japão é resultado da ciência. A bomba atômica é produção da ciência, da junção do conhecimento do homem no que diz respeito à química, à física e, de repente, os homens estão lançando bombas contra os seus semelhantes e Calbate, então, é golpeado por aquilo que ele vê, por aquilo que está acontecendo e ele então chega à conclusão que o homem não é bom. Que embora há avanço na ciência trazendo benefícios, mas até a ciência acaba sendo utilizada como instrumento de praticar a maldade e destruir o seu semelhante. Olha só que coisa, irmãos. aí nós lemos esse texto e a gente fala, gente, isso é uma descrição daquilo que acontece conosco, daquilo que permeia a nossa história, daquilo que está presente na nossa sociedade contemporânea, com tanto conhecimento, com tanta coisa, e isso nós não precisamos ou não devemos olhar para a maldade só do prisma do aspecto físico, porque ela tem os seus traços, as suas facetas, ela pode ser praticada e o é tanto pelas pessoas no núcleo menor para o núcleo maior, isto é, da família e também da sociedade como um todo, e às vezes, tantas vezes, ela é praticada inclusive pelo Estado, quando o Estado não age de modo justo, quando o Estado não cumpre com a sua função de distribuir as rendas para todas as pessoas, todos os indivíduos da sociedade, para que todos igualmente sejam beneficiados, sejam cuidados, tem aquilo que preceitua a nossa Constituição de ter direito à moradia, à saúde, segurança, essas coisas todas que estão lá. O senhor olha e o senhor, o que o senhor vê, é completamente diferente do que ele havia visto. Quatro verdades sobre a maldade aqui nesse texto. A maldade generalizada. Viu o senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Em cada palmo da terra onde tinha gente havia presença de maldade. Maldade, irmãos, não é uma coisa só da sociedade brasileira. maldade não é uma coisa presente só nos governos totalitários, tirânicos, maus, não. Maldade é vista nas etnias mais distantes, aquelas que nós já conseguimos conhecer e aquelas que porventura nós ainda nem conseguimos acessar. Lá também existe maldade, maldade generalizada, maldade na terra, praticada pelos homens. Segunda coisa, é uma maldade multiplicada. Viu o senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. Caim matou Abel, depois nós vimos aí no texto do capítulo 4, que Lameque mata um homem, faz poema, faz uma cantiga, e ele tem mulheres, maldade multiplicada, a estatística vai se avolumando, numericamente, matematicamente, é uma maldade que multiplica-se. Hoje é um número, amanhã é outro número, e isso vai crescendo. Nós vemos, por exemplo, como que os governos, tanto os governos estaduais, pensando na nossa pátria, e o governo federal, nas ações, e em razão daquilo que foi trazido para nós enquanto projeto de governo, contemplando a questão da segurança pública, e nós vemos, então, que há um esforço. dos governos, seus estados, falando assim, a violência no meu estado diminuiu, ou a violência no Brasil, de acordo com as medidas, as leis, que o nosso ministro, o ministro se esforça e tenta, e busca a aprovação do pacote de medida contra essa questão que envolve a segurança pública, e aí traz alguns números, mas essa maldade continua sendo multiplicada, traz-se números, mas nós vemos que as coisas estão acontecendo aqui, ali e acolá. Em terceiro lugar, é uma maldade contínua, diz o texto, e viu o senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal. É como que uma fonte inesgotável que está ali o tempo todo produzindo a mesma coisa. E sabe de uma coisa, irmãos, mude a sua página da Bíblia para o capítulo de número 8, porque a maldade, maldade, ela necessariamente não é uma coisa prendida, ela é uma coisa estimulada. Sabe por quê? Porque a maldade está dentro de nós. A fonte que gesta a maldade é o nosso próprio coração. Vejam que no capítulo de número 8, versículo de número 21, diz assim, e o senhor aspirou suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, preste atenção na expressão, porque é mal o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz, a maldade ela pode ser estimulada, mas ela está alojada dentro de mim, dentro de você. o homem, diferente daquilo que o pensador quis dizer ou disse na verdade efetivamente que é produto do meio, a sociedade ela acaba sendo um mecanismo só para estimular aquilo que está aqui dentro que Jesus falou que é de dentro do coração que procedem os maus desígnios. sabe por que que a gente vê de modo mais acentuado a maldade nos bairros de periferias nas favelas do nosso país porque num bairro como acho que aqui na nossa cidade aqui eu imagino porque num bairro como Lago Sul nas mansões de luxos com seus muros altos cercas elétricas portas firmes aquela coisa pomposa de luxo ali as câmeras às vezes exceto as câmeras que estão lá dentro mesmo não é possível revelar o que acontece ali dentro mas acontece malignidade ali dentro não é coisa só de pobre de gente que não teve condição de ir para a melhor escola para receber instrução sabe por que porque a melhor educação por mais a pujante que seja a cultura isso não transforma o coração não isso é bom e nós devemos encorajar incentivar a que isso aconteça a que isso seja dado a todos mas essa questão do coração só o evangelho pode transformar só Cristo pode mudar o coração do homem nas casas de luxos nos condomínios de luxos também tem maldades tem malignidades que acontecem lá porque isso é uma questão que é produzida no íntimo do homem em quarto lugar essa é uma maldade planejada diz aí o texto viu o senhor Deus que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração era uma maldade generalizada presente em toda a terra era uma maldade multiplicada era uma maldade contínua e era uma maldade e é era e é uma maldade planejada irmãos irmãos prestem atenção nisso pare para pensar nisso reflita sobre isso nós somos engenhosos na prática da maldade nós planejamos tem aquelas maldades que acontecem entre nós que faz parte do ímpeto de repente alguém lhe deu uma uma bofetada você se esquece do que Cristo falou vira outra face para receber outra do outro lado você no ímpeto você parte para as cabeças você mete o pé nos peitos também do sujeito dependendo da situação alguns irmãos são mais crentes mais santos e eles seguram um pouco mais mas nem sempre é assim às vezes a gente quer partir para a mão mesmo recentemente eu conheci ouvi uma história de uma discussão de uma briga a pessoa me contou e disse segundo ele não é não é lorota não é a história verdadeira aconteceu no estado de São Paulo dois motoristas começaram a brigar no trânsito e então e na briga nas agressões verbais um já pegou a chave de roda e a coisa foi engrossando e de repente a coisa apazigou as pessoas entraram apareceram e resolveu ali mais tarde irmãos um daqueles envolvidos na discussão chegou no destino o destino era uma igreja presbiteriana era o pastor da igreja e o pastor convidado que ia pregar na igreja é você ri mas de vez em quando você também pensa e dá desejo e às vezes você é porque você às vezes mantém os vidros fechados do carro e do fumê escuro então o outro não vê nem escuta mas você esbraveja Deus vê Deus que viu aqui vê também aí maldade planejada a gente escuta pessoas falarem a gente escuta casos mas quando a gente para às vezes também a gente planeja às vezes você fica planejando o que você vai dizer para o outro de modo duro como que você vai abordar para ferir não é porque você quer ajudar não é porque nós queremos ajudar nós queremos é ferir nós queremos é atacar a reputação do outro nós planejamos os passos nós pensamos no cenário no momento para praticar as nossas maldades essas coisas aconteceram essas coisas continuam acontecendo lamentavelmente a maldade humana e a gente olha para isso e nós escutamos nós chegamos a essas verdades e nós pensamos tem solução tem um escape há salvação para pessoas que estão envolvidas que estão dentro desse cenário dessas coisas que estão se processando há salvação naquele cenário naquele cenário irmãos de trevas dessas coisas todas que nós pontuamos Deus manifesta sua graça Deus salva Noé Deus salva os filhos de Noé Deus salva a família de Noé sua esposa suas noras Deus manifesta sua graça no contexto em que maldades são praticadas Deus provê um meio de salvação para as pessoas dando a Moisés ou a Noé a instrução para construir a arca da salvação Deus alcança alguém no meio do povo onde está acontecendo essas coisas para salvar e revelar salvação ao povo a salvação para a nossa geração irmãos só que agora Deus não levantou um entre nós Deus mandou um dele mesmo que se encarnou entre nós Jesus Cristo a arca da salvação para todos aqueles que creem para todos aqueles que hão de se achegar para todos aqueles que hão de perceber e encontrar nele esperança para a sua salvação para a transformação do seu coração para mudar a sua história e a história da sua família e a história de um povo inteiro Jesus Cristo veio num tempo sombrio também igualmente e ele veio e a sua salvação é oferecida agora a todos que estão envolvidos a todos os indivíduos da sociedade podem receber gratuitamente a salvação em Jesus Cristo talvez você mesmo olhando para o cenário fica amedrontado talvez você olhando para dentro de si você fica decepcionado há salvação para você há salvação para a sociedade contemporânea há salvação para a nossa família Jesus Cristo aquele que a arca para quem a arca apontava e quanto a nós igreja de Deus nesse cenário nosso papel é fazer o que Noé fez é ser pregador da justiça é ser é sermos anunciadores das boas novas para uma sociedade enferma para uma sociedade mergulhada em trevas sem esperança sofrida uma sociedade que geme o papel nosso é anunciar que a salvação veio até nós e eu quero concluir nessa manhã orando com você eu quero convidar você a ficar em pré para orarmos se você tem sido agente da maldade eu quero orar por você eu quero orar para que Deus te ajude talvez você talvez não o certo é que você também precisa fazer a sua própria oração pedindo a Deus perdão nessa manhã pelas maldades que você tem praticado pelas maldades que você tem planejado fazer talvez seja o importante você também orar por aqueles que tem praticado maldades contra você pedindo a Deus por essas pessoas porque Jesus disse que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem e talvez seja a oportunidade para você nessa manhã para você se achegar a Jesus e receber salvação nesse tempo sombrio Deus bendito todos nós carecemos da tua graça todos nós indistintamente homens mulheres crianças adultos todos nós precisamos da tua graça e pai em nome de Jesus perdoe-nos nessa manhã pelas maldades que temos praticado pelas maldades que temos pensado pelas maldades que temos exercitado na nossa casa senhor no convívio com o nosso cônjuge com os nossos filhos nos perdoe nessa manhã tenha misericórdia de nós e pai leva a igreja a cumprir o seu papel de anunciadora da boa nova de esperança de salvação para essa sociedade perdida para essa sociedade que sofre que geme por conta das maldades que são praticadas senhor Deus e salva-nos de nós mesmos nessa manhã livra-nos ó pai da perdição livra-nos ó pai de sermos mantidos mergulhados nessas trevas densas e que haja salvação nessa manhã que homens que aqui vieram que mulheres que aqui compareceram jovens e crianças que sejam salvos da perdição senhor encontrem em Jesus salvação esperança sentido para viver razão para a vida para que o senhor possa olhar para nós e ver em nós e se alegrar em nós como um dia o senhor Deus olhou e viu que tudo era muito bom que nós sejamos vistos em Jesus e que assim o senhor possa em Jesus chegar à conclusão que coisa boa que coisa boa por conta da pessoa de Jesus em quem nós somos amados por meio de quem nós somos reconciliados perdoados e encontramos em ti novamente comunhão e regozijo para nossa alma em o nome de Jesus e que a graça do nosso grande Deus salvador Jesus Cristo que o amor de Deus o Pai que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós igreja de Deus aqui reunida e com toda igreja de Deus espalhada por toda a terra agora e sempre